Olha, tá chegando o final de semana da grande vaquejada da Trisidera do Vale, em Trisidera do Vale, ao lado de Pedreira, na Ponte Separa, Trisidera de Pedreiras, né? E o Paulo Maratá, que já foi prefeito de Trisidera do Vale, fez um grande trabalho, né? Naquela época, dona Sione era secretária de assistência social e está na cancha da onda o nome da Sione Maratá hoje, também na Trisidera do Vale, né Sione? A Sione Maratá, grave esse nome na cabeça, viu? A Sione Maratá. E a vaquejada, pelo que nós sabemos, tem 100 mil reais em prêmios e a equipe do Zé Cirilo vai estar lá, a nossa produção, para fazer a cobertura total deste evento. Quer ver, confira só. A maior festa de gado do Maranhão está de volta. Vem aí a 23ª vaquejada do Parque Maratá, nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. 100 mil reais em prêmios, incluindo 15 motos. São três dias de forró com as bandas. Sexta, 29 de junho, Zequinha Ribeiro e banda Xinhinhim. Sábado, 30 de junho, Furacão do Forró e Moleque Doido. Sábado, 30 de junho, Furacão do Forró e Moleque Doido. Sábado, 30 de junho, Furacão do Forró e Moleque Doido. Domingo 1º de julho, Furacão do Forró e Sacode. Sacode! Venha fazer parte desta grande festa. E valeu, boi! Legal, né, não? Como sempre, às segundas-feiras, Ribamar Galvão vem aqui dar o recado. Hoje está acompanhado da sua esposa neta, que perdeu 7 quilos, né, malhando aí para participar dos novos campeonatos maranhenses e regionais, não? Ribamar Galvão, qual o recado deste dia 25, Ribamar? Solta no ar. Boa tarde, Zé. Vamos aproveitar o gancho da saquejada lá de Pedreiras, Zé Cirilo. E no final de semana seguinte, nós estaremos lá, eu, a Neto e outros atletas daqui do Maranhão, para o primeiro Open Físico, que é o Campeonato de Pedreiras. Um campeonato que vai, uma Copa aberta, a premiação em média está lá no total de 15 mil reais, entendeu? Vai estar realmente o primeiro campeonato que a gente vê, nesse nível até nacional, Zé Cirilo, valorizando o fisiculturista, premiação no nível altíssimo, né? Então, assim, reconvidando a todos os pessoal de Pedreiras, que já vão estar na cidade de Vavaquejada, vão prestigiar esse campeonato lá, que o Elson, a Rayane, está promovendo. Então, assim, é um campeonato de altíssimo nível, não vai estar só atletas do Maranhão, atletas do Brasil todo, vai estar competindo nessa Copa muito importante, primeiro Open Físico, lá de Pedreiras. E, Zé Cirilo, venho tirar aqui uma dúvida do último exercício que eu passei, o Stiff, né, com a Neto, que estava fazendo o exercício, o Drop Set, me perguntaram muito o que qualquer pessoa pode fazer. Eu fui bem claro na dica, alunos intermediários para avançado. O seu treinador, no caso do seu personal treino, a sua academia, com certeza, montando a sua prejeção de treinamento, vai saber certinho o momento certo em que você poderá fazer esse exercício. Eu não recomendo para alunos iniciantes, até porque o Stiff é um exercício avançado, você tem que respeitar os limites do seu corpo e o limite da sua treinabilidade. Você, se é aluno iniciante, parte para as máquinas, o seu treinador vai estar sabendo a hora certa de botar exercícios com halteres, exercícios com as barras. Então, assim, não bote o carro na frente dos bois, que é o ditado popular. Então, faça tudo certinho, vai chegar a hora certa que você vai poder fazer o Stiff, agachamento, exercícios mais avançados. E nesse sistema mais avançado que é o Drop Set, treinamento B7, que eu venho mostrando aqui nos últimos tempos. E venho agradecer, em especial, os meus patrocinadores, meus de neta, como a Biolaser, do Dr. Elinoleto, a Essencial Suplementos, o Grupo Dimensão, Cast Gulli e a Centro Elétrico. Agradeço fundo do coração você estar apoiando eu e a neta, incentivando o esporte, que você sabe dessa ideia. É muito difícil hoje um atleta conseguir patrocínio. E graças a Deus, nós temos conseguido, em todos os anos, ter o apoio dessas pessoas que acreditam em nós, acreditam no nosso profissionalismo e na capacidade de nós como atletas. Um abraço a todos.